Música E você? Sim, você mesmo! Está cansado das mesmas coisas? Então venha conhecer o Portal Nerd que é uma delícia! Aqui você encontra de tudo! Sobre games, filmes, séries e muito mais! Fica informado e ainda se diverte! Não fique fora dessa! Venha conhecer a Nerdlicios! Venha fazer parte dessa história! Links na descrição e também no primeiro comentário fixado! Venha para a Nerdlicios você também! Fala galera! Aqui quem fala é Anderson Schneider, criador de conteúdo do Rivotru Games Estou aqui com o game Little Urphals! É um game que originalmente foi lançado para Apple Arcade, se eu não me engano É um jogo muito bonito, graficamente muito bonito Trilha sonora muito bonita também Ela dá um ar de... Sabe? Ela te leva para esse mundo Esse game é em parceria com a Nerdlicios, a Delícia de Ser Nerd Links na descrição e também no primeiro comentário fixado Lá você encontra artigos sobre games, filmes, séries e outras coisas más Nós estamos também querendo chegar a mil inscritos Se puder gostar do conteúdo Dá uma forcinha para nós e se inscreve no canal E é isso Vamos para a Gameplay Lembrando, esse game está em português do Brasil Ele não foi lançado ainda, quando você estiver assistindo esse vídeo Ele vai ser lançado mais ou menos no dia 3 de setembro Tá? No setembro, eu falei errado Meu Deus! Dia 3 de março Dia 3 de março, eu falei errado Setembro não 3 de março Ficou a coisa certa aqui É... Eu acho que ele está com o retomar E eu não quero retomar Acho que ele já não vai começar desde o começo Porque eu já testei um pouco o game A história dele é sobre Ivan Aí eu não vou conseguir falar o sobrenome Seleciono o episódio, vou colocar dentro do começo Eu já tinha começado, então quero voltar dentro do começo Uma curiosidade é que Ivan Eu não lembro o sobrenome Que é um nome soviético, né? Não, ele vai continuando aqui mesmo É... Ele foi um manequim, né? Que eles usaram um boneco Para... Para o espaço, né? E... O Little Orpheus Se eu não me engano, eu acho que é o... Eu acho que é o nome da nave E ele é o Ivan Eu não lembro o nome Sobrenome Mas ele é inspirado no boneco Que foi para o espaço, tá? É... Se vocês quiserem conferir Vocês podem ir lá no... Desde o começo, então Mas isso had better be good Good, general It's more than good It's extraordinary E ele começou assim Ele foi para o centro da terra, tá? O que eu fiz ali mais ou menos Era o tutorial, então começou agora Ao centro do... Não deu para ler É... Para quem quiser conferir a história Mais ou menos contada Vocês podem entrar no link Lá na descrição No primeiro contato Esqueçado Do site do Anerjilícius, tá? I realize this must be The fabled land Of Plutonia As documented By the brilliant scholar Obrechev A trail of destruction Carved by the rocket drill Led down Into the wild And mysterious jungle The rocket drill Itself Must have snapped in half Somewhere below Kamchatka And little Orpheus Bounced out And became lost In that prehistoric forest If I was ever to get home My mission was clear To find little Orpheus Encontrar little Orpheus Eu não sei o que é o little Orpheus Mas... Eu acho que deve ser uma nave, né? Bom, é... Como eu tava falando É... Se quiserem saber mais da história Você pode entrar no link Da Nerdlicious Você procura lá Lá vai ter a nave me inscritos, tá? Lá vai ter a nave inscrito, tá? Dogs What sort of dogs? I beg your pardon, general? Large dogs Or small dogs Big like an avchaca Or small, like a perlonca Does it really matter? Of course O detalhe é tudo importante. Então, afcharka, general. O tamanho do afcharka. Eu acho isso muito difícil acreditar. Você achou mais fácil, se eles fossem o tamanho do balanque? Não, mas eu gosto de seus atentos para me persuadir. Cara, o jogo é bem, bem bonito. E ele é simples, tá? Ele é um sidescrolling. E é bem bonito esse gráfico dele, cara. E aí? Não, não, não. Então... Des. Oh! Dizem que você não está, eu vou acolher. Vou acolher depois do outro lado. Mas ainda não é uma mágina. Agora eu vou acolher. Eu não sabia, eu não sabia! Tá, vai crescer né? Não, eu não tenho ninguém Beleza Já descobrimos que é possível morrer Não dá para correr, ele só anda normal Beleza Nós morremos Já um passo para a humanidade Um grande passo para o Deus Cuivando, um grande passo para a humanidade Cara, é... Tem vertigem nas laterais Tem um vertigem Legal Eita Tem dinossauro ali Eu poderia ver grandes bens Maiores e mais antigos Do que qualquer coisa conhecida Nos tempos modernos Poderia ser que Obrachev Estava certo? E profundo abaixo da terra Os monstros pré-históricos Ainda vêm freely Sim, sim, mas pequenos Orpheus Cara, bem gostosinho de Obrachev Comprou um protossauro? Não sei Agora eu fiquei confuso Esse é um herbívoro né? Eita Eita Tem um herbívoro né? O diabo que a intenção de fazer um buraco de mim foi nada mais do que o mais terrível dos monstros O Tyrannosaurus Rex Oh, agora você é um experto em dinossauros Oh, nem um experto, General Só educado por as melhores escolas do mundo Como todos os bons socialistas E eu me lembro de uma coisa crucial Eu estou ouvindo Bem, sua alegria é sem o botão Sua angústia é ferocious Mas sua alegria é absolutamente pequena Então, ela pode rolar e rolar O que ela gosta Mas nunca será um combate Para a mente do bom trabalhador soviético Tudo que eu precisava era um plano Para desligar o monstro Hum, para desligar as coisas Eu não vou deixar o que é isso. É isso. Imagina meu choque e surpresa encontrar naquela corte a última parte da rocação. Mais choque foi o fato de que foi desfazada. Assim, eu coloquei com ferramentas, armas, rachias e as partes para o Právêve. Eu comecei a suspeitar uma jogada feia. Talvez Little Orpheus não tenha perdido, mas perdido. Tudo o que eu podia fazer era seguir o caminho mais longe para Plutonia. Oh! Eu não sei, eu não sei. O que eu estou atrás? E está tudo bem. Então, nós todos concordamos que isso foi o território de Plutonia, não é? Eu não lembro de aceitar isso. Eu admito que não pode ser Plutonia, se você está preparado para aceitar o dinossauro. Isso não é uma negociação, Ivan Ivanovich. Eu acho que você pode desagradar tudo o que você quiser, mas há muito pouco que você pode me persuadir que isso não foi o dinossauro. Eu talvez não seja capaz de me persuadir, mas eu sempre posso te ouvir. Ah, tá. Posso me ouvir. Ele veio com medo. Começou com medo, aí ele começou a gritar. Vai. 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 Vamos lá. Escondidinho... Legal, passei no jogo. Tá, consegui perder ele. Tá, consegui perder ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei que não ia conseguir. Eita! Vamos ver tudo bem. Ah, é engraçado. Não, cara. Gostei do jogo. Bem interessante, bem interessante. A mecânica é boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu achei interessante, interessante. Bem criativo. Bem criativo, bem criativo. É, eu vou nessa Estela Deload, né? Que demora muito. Você escondeu em um bolo? Sim, general, eu escondeu em um bolo Estou feliz de ouvir que o seu treinamento militar não foi gastado Se só eu tivesse uma legião de homens como brava e ingênuosa como você Com apenas 100 homens equipados com bolo para esconder Nós poderíamos rolar na Europa em um dia General, você me assustou? Você é tão firme como você é brava, Talarish Bom pessoal, eu vou encerrar por aqui Porque já deu o... Para entender mais ou menos como funciona o game O game é muito interessante, bem entusiasmo Eu gostei muito do game Vou zerar ele, certeza que vou Agradecer a Nerdlicious aí Pela confiança Agradecer a vocês que assistem aos vídeos da gente E sempre dão uma mensaginhazinha aí Para dar aquela forcinha para a gente E é isso O jogo vai estar disponível agora dia 3 de março É na eShop E é isso Agradecer a todo mundo O jogo Ele é muito bonito Graficamente Tanto no som também Que é muito bom A história é boa Então Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti